E aí pessoal, que bem? Eu fiquei, eu tô muito prova agora. Sabe por quê? Eu simplesmente, eu estava, eu estava, eu estava, eu simplesmente estava, na, 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 eu treinei isso, mano, cara, eu vou te falar uma coisa, eu fiquei tanto tempo tentando gravar esse vídeo, que tipo, eu não sei como, eu ainda estou gravando, porque eu gravei esse vídeo duas vezes, ou seja, eu estou 20 minutos tentando fazer essa merda desse vídeo, mas agora eu consegui, então fica aí com o vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Aqui que eu falo é o Victor e hoje eu estou aqui para jogar uma partidinha, jogar uma partidinha online hoje, iniciar o clube dos prós, nossa, mano, para, 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 gente, deixa eu te falar uma coisa, deixa o like, se inscreve no canal, porque senão vai fazer aquela greve, de novo, então, todo dia vai sair cinco vídeos, ou não sei, um, 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 colácio, de primeira já, mano, que colácio, que colácio, que colácio, que colácio, que colácio, sussique reto, sussique reto, sussique reto, isso foi fácil, já deu para ver que os caras é noob, só vou falar que eles foram para a minha parte, não vou gastar meu turbo, isso, 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 explodire, você não vai ser goleiro não, não, tira daí, e aí não tem que eles têm goleiro, eu também vou ser goleiro, bateu para a bola, eu vou, chegou a minha vez, chegou a minha vez, moleque, volta para o gol, volta para o gol, volta para o gol, não precisa não, ui, nossa, velho, eu estou em primeiro, eu continuo sendo em primeiro, hum, McLaren, 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 McLaren fez, a McLaren, a MC Laren, ah, calma aí, calma aí, é, não, eu não entendi, eu não entendi isso, isso foi tipo muito fácil, foi muito fácil, tipo, eu tipo, fui um pouquinho, eu fui um pouquinho devagar, porque eu falei, what the heck, eu não entendi direito, sou muito bom, rapaz, sou muito bom, ai, eu não tenho negócio, velho, não tinha turbo, o que que tem, o que que, mas não tem como fazer nada sem turbo, ah, não, o final é errado, é duro, The falls on my head, oh no, uh, 13 hours to the dash, let me out, like a lay, 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 yeah, I was in the case, I, 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 no, 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 sem goleiro, é goleiro, goleiro, não, tira, tira, você não funciona nessa hora, mano, você é rico, eu estou rico, eu estou brincando, eu estou com 430 pontos, eu fiz 3 gols, eu estou falando, a McLaren estava atrás de mim, vai, vamos ver se a gente consegue fazer mais um, fiquei de pé, ui, não, tira, tira, peguei o tubo, não vou gostar ainda não, agora, agora, é agora, é agora, agora, é agora, é agora, vou ficar de goleiro aqui, ai, ai, mano, deu de cara na trave, olha, cuidado, moi, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vai, vamos ver, vamos ver, E ele fez um gol. Calma aí, o que é? Veterano. Um flisbeck veterano. O what the heck is veterano. Um flisbeck veterano. Isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Olha, mano. Eu fiz o cara atirar. Eu fiz o cara do outro time atirar. Olha, 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 olha. Olha, olha, mano. Olha. 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 Olha, olha. Que golaço. Que golaço. Que. Não foi meu. A melhor parte foi minha. Isso conta com uma assistência, né? What the fuck? Davin. Foi o Davin. Davin. Pra ele me cancelar. Ih, esse cara pensou, velho. Ele não foi que nem os outros do time dele, burro. Achei que ele era que nem os caras do time dele. Acho que ele é o... Ah, é? Vai bater no meu amigo? Vai bater no meu amigo? Olha aí o que que deu bater no meu amigo. O cara foi bater no meu amigo, ó. Bateu no meu amigo. Bateu duas vezes no meu amigo. Isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Não, 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 não. Ah, não. Ah, não. Minha internet. Minha internet. Não estou entendendo, mas... Sile de bug. Nossa, velho. Eu vou morrer. Ui, ui. What the fuck? I'm not understanding anymore. I'm not understanding anymore. 10 a 1. Ui, 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 ui. O que foi? Eu sou tão bom. Que tá? Eu sou o claude. Porque eu não gosto que eu sou... O mestre. Você foi. Ótimo passo. Eu não faleço, não. Ai, eu tô com os amarredos. Eu sinto muito, velho, sinto muito, sinto muito, gg, 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 g